O Alexandre pode dizer que cara É muito forte Depois do Evan Queiroz não tu me aciona Destino é o papa só pra nós fumar maconha E do mirante ela fica safadão Minha GLE te espera Toda lacradona Falta no toque da meca Fumadona de maconha Sua piranha Sem vergonha Sua piranha Sem vergonha Falta no toque da meca Fumadona de maconha Falta no toque da meca Fumadona de maconha Sua piranha Sem vergonha Sua piranha Sem vergonha Falta no toque da meca Fumadona de maconha Falta no toque da meca Fumadona de maconha Me foge de quatro Puxando meu cabelo Puxando meu cabelo Tapa dona de maconha Tapa na bunda Deixa a marca 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 É, moleque é brabo mesmo, é ele mesmo, caralho, porra DJ KM PC mais revoltado como nunca, tá ligado, moleque? Esse é o DJ, o Alexandre Bot DJ, DJ, eu te amo, eu te amo, eu te amo DJ DV, DJ DV, ele pique DJ Alicê, porra É aquele que faz as coisas acontecerem O contexto sinistro Ai, não vai sobrar pedra, soube pedra nessa porra